Saudações a todos. É um prazer estar participando do primeiro Congresso Internacional de Filosofia, organizado pelo Instituto Labora, o Letames. O título da nossa comunicação de hoje é A Verdade como Fundamento para a Felicidade em Santo Agostinho. Sendo assim, nesta comunicação, nós objetivamos apresentar como Santo Agostinho definiu os conceitos de verdade e felicidade e de que modo ele entendia ser a verdade o pressuposto para a beatitude. Bom, sabe-se que a vida filosófica de Santo Agostinho, ou seja, a sua carreira filosófica, iniciou com a leitura do livro de Cícero, intitulado Hortêncio, onde ele tinha aí o voto dos 19 anos. Nesta obra, Cícero exortava os seus leitores a busca pela verdadeira filosofia. Nesta via, essa verdadeira filosofia era para Cícero a sabedoria, que, por sua vez, era o pressuposto para que o homem alcançasse a beatitude. Desta maneira, com a leitura desta obra, Agostinho se sente inflamado do desejo de encontrar a verdade e, ao mesmo tempo, alcançar esta beatitude. Deste modo, esse desejo pela verdade que é despertado em Agostinho o levará a progredir de etapas em etapas na sua vida intelectual. Agostinho, primeiro de tudo, aderiu ao maniqueísmo porque acreditava que esta seita, ali de origem africana, iria proporcionar-lhe o encontro com a verdade. Por certo, os maniqueus afirmavam para o bispo de Ipona, assim como para todas as demais pessoas, que eles eram quem possuíam a verdade e que a dariam aos seus discípulos. E Agostinho, como desejava encontrar a verdade, se deixa levar pelos ideais dessa seita, que foi fundada ali por Mano, o maniqueu, que era uma seita, uma espécie de sincretismo religioso que misturava ali os preceitos, as ideias de Zoroastro com as doutrinas cristãs e também algumas ideias gnósticas. Porém, com o passar do tempo, Agostinho se desespera de encontrar a verdade na seita maniqueu, porque ele se desaponta com as doutrinas da organização que ele, então, faz parte. E, então, depois de um certo tempo, ele decide abandonar esta seita e, então, passa a integrar a chamada Nova Academia, ou seja, o ceticismo acadêmico. Por certo, os céticos afirmavam que o homem não tinha qualquer possibilidade de encontrar a verdade. Eles diziam que a felicidade do homem estava na verdade, mas o homem não tinha condições de encontrá-la. Por isso, o homem devia duvidar de tudo e nunca poderia afirmar nada com certeza. Ora, se eu afirmo que a felicidade está em alcançar a verdade, mas, ao mesmo tempo, defendo que o homem não pode chegar a esta verdade, que não pode alcançá-la, o homem será feliz. Então, Agostinho, desapontado também, com esse ideal, também decide abandonar a seita, aliás, o ceticismo acadêmico, a escola da Nova Academia. Então, a partir da sua conversão ao cristianismo, Agostinho tem uma nova perspectiva de vida. E ali, ele entende que verdadeiramente encontrou esta verdade. Sendo assim, para a nossa apresentação, procede-se a uma metodologia de caráter analítico. Nós fizemos uma seleção dos principais textos em que o bispo de Ipona classifica e conceitua a verdade e a felicidade. Então, selecionamos as suas principais obras nas quais ele trata do assunto, sendo elas as confissões, o tratado sobre a verdade, o diálogo sobre a vida feliz, o diálogo que ele faz com sua própria razão, chamado Solilópolis, a verdadeira religião, o tratado sobre o livre-arbítrio, o seu manual de exangésio e pregação cristã, intitulado A Doutrina Cristã, a sua obra contra os pagãos, que ele intitula A Cidade de Deus, e, por fim, a obra que ele escreve no fim da vida, na qual ele revisa toda a sua produção bibliográfica, cujo título ele deu às retratações. Ao mesmo tempo, a pesquisa está amparada em comentadores das obras de Santo Agostinho, bem como também da sua vida, tais como Agostinho Trappé, Etienne Gilson, Eduardo Vandal Machil e outros que foram selecionados para isso. Bom, então, nesta via, selecionando os textos e analisando-os concretamente, e também vendo a própria questão biográfica do bispo de Ipo, como foi colocado aqui, nós vemos alguns resultados preliminares. Primeiro de tudo, é importante salientar que o que mais contribuiu para que Santo Agostinho conseguisse encontrar, digamos assim, esta verdade, que ele diz ser o fundamento para a felicidade, foi a leitura dos platônicos, que ele chama assim, os platônicos, que nós sabemos que, na verdade, são hoje classificados, como os filósofos neoplatônicos, precisamente, por Piri e Prontinho. Bom, nesses filósofos, ele encontrou dois princípios que são ali chaves para entender toda a filosofia de Santo Agostinho. O princípio da interioridade e o princípio da participação. O princípio da interioridade leva Agostinho a entender que há um mundo não material, ou seja, um mundo inteligível, tal como Platão defendia lá no seu mundo das ideias. Apesar de que Santo Agostinho, esse mundo inteligível para Agostinho, é o mundo onde ali está Deus. As realidades inteligíveis, Deus, os anjos, as ideias das coisas que subsistem em Deus, e, por sua vez, a ideia da participação, aliás, o princípio da participação, ou seja, de que as criaturas existem porque elas participam de Deus. Como ele diz lá nas Constituições, parafraseando uma frase das Constituições, as criaturas existem porque vós as conhecês, porque vós as criastes. Bom, então, a partir disso, nós observamos que no pensamento agostiniano, a verdade, ela é uma espécie de luz. Analogicamente, assim como a luz do sol ilumina os objetos para que sejam vistos pelo homem, assim, a verdade, ela ilumina a mente humana, sendo que a banha com todo o seu esplendor, a qual só pode ser vista pelo olhar purificado da mente, ou seja, somente a mente pode contemplar a verdade, estando ela com piedade e retidão, e, desse modo, ela adere e nela quer permanecer, conformando a sua vida a essa realidade mutável. Outro sim, diferentemente da luz solar, que é uma espécie de luminosidade corpórea, a luz da verdade, ela é incorpórea, inteligível, para Santo Agostinho. Essa verdade ontológica, que para Santo Agostinho é o próprio Deus cristão, o próprio Deus bíblico cristão, por sua vez, ele constitui, já que é a verdade ontológica, ele constitui o fundamento para a vida feliz, para a beatitude. Então, para o doutor de Ipo, todos os homens, eles desejam ser felizes. Isso ele coloca, já, lá, no seu tratado, no seu diálogo sobre a vida feliz, e ele também consuma isso, lá no seu tratado sobre a atividade. É um preceito básico de Agostinho. Todos os homens desejam ser felizes. O desejo da felicidade está inscrito no coração do homem. Então, por isso, se todos os homens desejam ser felizes, essa felicidade, ela deve estar fundada na verdade. Entretanto, Agostinho disserta que para aderir à verdade, o homem deve ter o coração purificado, para que ele possa acender da realidade sensível à realidade inteligível. Porque, para aqueles que são dominados pela soberania e pelo orgulho, a luz da verdade é para eles um incômodo. Ou seja, enquanto a verdade brilha com todo o seu esplêndor para os justos e é por isso contemplada, para aqueles que são injustos, para aqueles que vivem uma vida pecaminosa, ela é amargura. Ela dói nos olhos. Eles não conseguem contemplar, não conseguem se manter ali na contemplação da verdade. e Agostinho diz mais ainda, ela é um incômodo. Por que não dizer uma amargura, uma luz tão incandescente que cega estas pessoas? Então, por isso, impossibilita esse tipo de pessoa, ou seja, os que vivem uma vida de pecado, na filosofia de Agostinho ele tem essa ideia do pecado, então impede eles de aderir e dela encontrar o seu redor. Por outra via, para os homens que a ela se conformam, essa verdade é o caminho para a beatitude e o seu fundamento mesmo. Então, deste modo, esta pesquisa permite concluir que para Agostinho o homem é feliz na medida que conforma a sua vida à verdade. Deste modo, somente alcançam a beatitude aqueles que purificam o seu olhar da mente. Para Santo Agostinho a verdade é o bem supremo assim, mas cada um. por ela o ser humano é iluminado e nela ele deve ser um prazer. É a verdade uma luz intelectual que resplendecendo banha o homem com toda a sua luz e, portanto, para Agostinho, sendo a verdade o próprio Deus, o autor e criador de todo o universo e o princípio e a causa de tudo que for verdadeiro, é ele mesmo o fundamento ontológico para a felicidade do ser humano. Então, se o homem quer ser feliz, deve ele aderir à verdade através da filosofia que busca a sabedoria que, por sua vez, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o verbo de Deus, que é ele mesmo a própria verdade para Santo Agostinho. Agradeço a todos pela atenção, desejo um bom congresso a todos, bons estudos e muita paz. Agradeço a todos, a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.